Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Davares, primeira resposta, o aumento de 6,7% no orçamento para o ano que vem deve também ser depois considerado com os aumentos consecutivos que estamos vindo a conceder para o financiamento permanente, porque é muito importante, Sr. Deputado, ter sempre em concentração estas duas variáveis. Uma é o financiamento permanente das associações humanitárias de bombeiros, depois outra dimensão é o financiamento variável. E dentro do financiamento variável há, entre outros, o financiamento do DSCIR. Queria, contudo, lembrar que a proposta do orçamento do Estado para 2023 prevê que haja um ajustamento na inflação para 4,5%. É muito importante nunca esquecermos que é com base nesse referencial macroeconómico que são feitas as estimativas relativamente às perspetivas de investimento. Contudo, esta nota julgo que salvaguarda a preocupação do Sr. Deputado, tudo o que é combustível para operações de socorro são cobertas a 100% por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Depois há um conjunto de despesas com alimentação, com mobilização de recursos logísticos, humanos, que são cobertos pela despesa do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. E, portanto, uma dimensão é o financiamento permanente de 31,7 milhões de euros, o que significa que entre 2018 e 2023 temos um aumento de 21,2% no conjunto das transferências para as associações humanitárias dos bombeiros. E depois há todo o financiamento variável em função da integração no dispositivo de combate aos incêndios rurais ou da integração nas operações de proteção e socorro. Quanto às questões do INEM, Sr. Deputado, não vou responder por uma razão, não é uma área da minha competência e eu diria que, como bem sabem, o MAI já responde por muitas áreas que não são da sua competência. E é bom que os Srs. Deputados e os Srs. Deputados comecem também a contribuir pedagogicamente para que a população saiba que o MAI tem atribuições de responsabilidades muito claras. Mas não é competência do MAI. Nós preocupámos-nos naturalmente com o assunto, porque fazemos parte naturalmente do conjunto da responsabilidade do Estado. Temos um diálogo com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Temos tido um diálogo com o Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas não é, portanto, uma responsabilidade que o MAI possa assumir. Quanto ao número de ambulâncias, se são muitas, se são poucas, devemos ter mais, porque não tenho sequer conhecimento dos números e dos dados para me poder referir a esses mesmos dados. Quanto à avaliação Frontex, queria dar conta de que muitas recomendações que foram feitas em 2017 têm vindo a ser implementadas e desenvolvidas. Muitas há que fazer. E eu queria dizer o seguinte, esta reestruturação dos serviços estrangeiros e fronteiras dá também resposta a algumas das preocupações que foram identificadas nas diferentes avaliações feitas por parte da avaliação Schengen. Por exemplo, esta decisão de colocar o ponto único de contacto sob a alçada do SSI responde às sucessivas avaliações da Comissão Europeia, que recomendavam ao Estado português para criar um ponto único de contacto para efeito de interface entre as diferentes polícias europeias. O reforço dos meios humanos que vai permitir a integração de funções de controle e gestão de fronteira na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública corresponde também a recomendações de reforço da gestão integrada de fronteiras. A candidatura é uma candidatura individual.